É, meus amigos, o Bahia perdeu para a equipe do Santos dentro de casa, dentro da fonte nova, de virada por 2x1, o segundo gol do Santos já no finalzinho, gente. Bom, se o empate já não era tão bom para a torcida do Bahia, né? Imagina a derrota. Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Bem, eu espero que todos estejam passando um grande dia. Qual é o principal problema do Bahia nesta temporada? Responde aí. Vou dar tempo para que você responda aqui nos comentários. Vamos lá. Vai respondendo aí. Qual é o principal problema do Bahia nesta temporada? É o treinador? Renato Paiva em algum momento foi, né? Mas eu acho que não é tanto o treinador, não. São as laterais? Não. A zaga? A zaga dá problema, né? Mas é a zaga? Não é a zaga. É o goleiro? Não. É o Marcos Felipe. É o ataque, né, gente? O Bahia não tem centroavante, gente. O Bahia não tem um homem gol. E sabe o que é o mais interessante? É que Everaldo é que é um homem gol do Bahia neste ano, né? Foi o cara contratado para resolver esse problema, para ser um homem gol do Bahia. E eu estava ouvindo ontem o jogo no canal do YouTube do Pucco, que é uma retransmissão de rádio, e ele falou algo que me surpreendeu, tá? Eu realmente não imaginava que Everaldo tivesse tão ruim da bola assim, tá? Tão ruim. Porque ele falou que em 11 temporadas, 11 temporadas geralmente são 11 anos, né? Cada temporada é um ano. Então o Pucco falou que em 11 temporadas, Everaldo tem 110 gols. O cara fez 110 gols em 11 anos. 10 gols por ano, velho. 10 gols por ano. Um centroavante não pode fazer 10 gols por ano, gente. O Wagner Love, que está com 39 anos, tem 10 gols somente na Série B, cara. Deste ano. Só na Série B. Claro, você vai dizer aqui para mim, Marlinese, você quer comparar a Série B com a Série A? Não. A Série A tem um nível de exigência muito maior, claro. Mas desculpa, Everaldo jogou estadual. Everaldo jogou Copa do Nordeste e jogou Copa do Brasil, cara. Nessa Série A, Everaldo acho que tem 3 gols. Wagner Love tem 10 gols apenas, apenas no campeonato da Série B. Porque Wagner Love foi um dos artilheiros do campeonato pernambucano. Ele também fez bastantes gols na Copa do Brasil. E também, na Copa do Brasil não, desculpa, na Copa do Nordeste. Na Copa do Brasil acho que ele fez gols contra o Curitiba. Na Copa do Nordeste, ele está... Sempre quando o Juba esteve no esporte, os artilheiros do esporte foram em todas as competições, tá? Wagner Love e Juba. Juba e Wagner Love. Juba foi o melhor jogador do campeonato estadual. Mas o Wagner Love foi o principal jogador da final. Foi Wagner Love que decidiu o jogo, os dois jogos da final contra o Retro. Juba foi importantíssimo na Copa do Nordeste. Wagner Love também. Juba também foi importante na Copa do Brasil. Wagner Love também. Principalmente nos jogos contra o Curitiba. E nesta Série B, Juba era vice-artilheiro do esporte e Wagner Love artilheiro do esporte. Então, gente, Luciano Juba e Wagner Love fizeram praticamente todos os gols, ou metade deles, do esporte nesta temporada. Este aqui é o resultado. Luciano Juba se foi para o Bahia e Wagner Love ficou. Wagner Love, com 39 anos, ele faz mais gols do que o Everaldo, cara. Entende? Este aqui é o problema. O homem gol do Bahia faz 10 gols por ano. 10 gols por ano. Eu, sinceramente, não me lembro de um Everaldo tão ruim assim, cara. Se não me engano, Everaldo jogou no Santa Cruz, salvo erro, né? Só que aí tem um porém. Everaldo tem três anos de contrato. Três anos de contrato com o Bahia. 2023, 24 e 25. Rogério Senni, que hoje é o técnico do Bahia, ele já quis contratar Everaldo para o São Paulo na época que ele treinava o São Paulo. E Everaldo estava na Chapecoense. Não deu certo, Everaldo acabou não indo para o São Paulo. Hoje, Rogério Senni tem a oportunidade de treinar Everaldo. Mas, bicho, como é que vai levantar a moral do jogador que está tendo um ano totalmente em baixa? Everaldo está tendo um ano em baixa, gente. Um ano inteiro. Inteiro em baixa. Everaldo está tendo. Inteiro. Lá atrás, no campeonato estadual, ele fazia gol de pênalti. Na Copa do Nordeste também. Agora, nem de pênalti está fazendo. Nem de pênalti. E aí, eu vi muita gente ontem na transmissão da rádio, tá? Torcedores do Bahia, dizendo que preferem ratão de centroavante e Luciano Juba jogando aí no meio e sacando Everaldo. Os caras querem Luciano Juba jogando de titular e ratão de centroavante. Ratão de centroavante. E Everaldo, sai. Mas será que Rogério Senni não vai querer bancar Everaldo todo esse campeonato? Será que Rogério Senni não vai querer levantar a moral de Everaldo para depois, no futuro, dizer assim, ó, fui eu que fiz Everaldo voltar a jogar bola? Será, gente? Será que Rogério Senni vai ser teimoso nesse ponto? Por enquanto, Senni, dois jogos com o Bahia, né? Uma vitória, 4x2 em cima do Coritiba lá. E uma derrota chata para o Santos, que está na zona de rebaixamento, não jogando nada. O mesmo Santos que, uma rodada antes, tomou 3 do Cruzeiro, que também não está fazendo uma campanha. O Cruzeiro não é o Palmeiras, não, velho. Nem o Botafogo, não. O Cruzeiro está jogando aí, na segunda parte da tabela. Meteu 3 no Santos, lá na Vila Belmiro, cara. E o Bahia me perde do Santos dentro da Fonte Nova. O Bahia era para ter vencido o Coletivo e Santos, cara. Somado 6 pontos e escapado ainda mais, fugindo ainda mais dessa zona de rebaixamento. O que foi que aconteceu? Perdeu, perdeu e agora está 1 ponto na frente do Z4. Outra vez 1 ponto na frente do Z4. E vai ter que torcer para o Goiás não vencer o Flamengo nesta rodada. Porque se o Goiás vence o Flamengo nesta rodada, o que acontece? O Bahia vira porteiro do Z4 novamente com 1 ponto na frente do Santos. Assim é complicado, viu, gente? Assim realmente é complicado. O que foi que faltou ao Grupo City neste ano? Entre outras coisinhas, né? Um centroavante, né, velho? Faltou abrir o cascário, porque centroavante é caro. Centroavante é caro. O lateral você compra por 10 milhões, por 8 milhões. O Luciano Juba, uma oportunidade de mercado, chega de graça. Um zagueiro você paga 10 milhões. Um cauli da vida você paga 15. Mas o centroavante, velho, o centroavante de respeito é 20 para cima, né? E o Grupo City, ó, segurou, porque confiou demais em Everaldo. Demais. E perdeu a oportunidade, né? Porque a oportunidade era agora, na segunda janela de transferência. Agora, meu amigo, vai ter que aguentar Everaldo até o final do ano, tá? E o cara ainda tem mais dois anos de contrato, hein? Vamos ver o que é que o Grupo City Bahia vai fazer com Everaldo no final da temporada. Não esquece de deixar like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Tchau, galera! E aí E aí